Um animal curioso deu as caras em uma dessas câmeras que ficam em rodovias. Um papagaio apareceu na frente dessa câmera de monitoramento de trânsito, localizada no quilômetro 115 da BR-116, perto da cidade de Curitiba, no Paraná. Foram três olhadas rápidas para se certificar o que era aquilo. É muita curiosidade. Você já sabe que o after de A Fazenda 13 é aqui, na Record News, né? Agora me diz uma coisa. Imagine só acompanhar A Fazenda News na palma da sua mão e com apenas alguns cliques. Pois é, isso é possível, sabe como? Pelo aplicativo da Record News. Você fica totalmente conectado com tudo o que acontece em A Fazenda 13 e também com as principais notícias do Brasil e do mundo. Baixe agora o aplicativo da Record News no seu celular.